Olá, o meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em neurociências do comportamento humano e linguagem corporal. Um dos livros que eu escrevi sobre linguagem corporal é Linguagem Corporal e Liderança. Para que você analise uma foto, uma mentira ou um vídeo, você precisa de quatro parâmetros. Quais são eles? O primeiro, o conjunto. Segundo, contexto. Terceiro, familiaridade e o quarto, incongruências. Eu vou analisar hoje dois desses parâmetros com base na rendição dos japoneses na Segunda Guerra Mundial para os americanos, para as forças aliadas. Primeiro, se você não entende do contexto e não tem familiaridade, sua análise pode sair torta. Portanto, quando realizar uma análise, tenha consciência que você tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, tem que ter familiaridade com aquilo que você está analisando. No caso aqui, nós vamos analisar a rendição dos japoneses para os americanos na Segunda Guerra Mundial. Então não basta você olhar a foto, olhar o filme e fazer uma análise. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber o contexto. Uma guerra brutal, os americanos avançando pelo Pacífico, pagando com vida, cada pau de terra em cada ilha que eles chegavam e estavam chegando ao Japão e depois de duas bombas atômicas. Então, toda a rendição no mundo moderno é feita com ritos e as pessoas usam, os militares usam uniformes de gala. A rendição é um ato extremamente formal, é um ato respeitoso, não é um ato de humilhação ao inimigo como se fazia anteriormente. Então vocês observem aí a primeira foto, a comitiva japonesa, o ministro das relações exteriores e os oficiais graduados. Mas percebam que eles estão com uniforme de gala, o ministro das relações exteriores do Japão, o Mamoru Shinetsu, ele está de frac e cartola, é uma coisa extremamente formal. E se você olhar o fundo, os americanos, eles estão com o uniforme do dia a dia. foi uma exigência desses dois generais aí, que agora nessa outra foto aqui, o general MacArthur e o almirante Nimitz, eles estão com o uniforme do dia a dia, quer dizer, eles não estão dando a devida importância. Essa é a mensagem que eles estão passando aos japoneses. Se você não conhece esse contexto, se você não conhece como é que foi a Segunda Guerra Mundial. Se você não conhece uniformes, se você não conhece divisas, se você não tem familiaridade, sua análise pode sair um pouco torta. E vejam aqui na última foto, embaixo, os americanos, todos eles com o uniforme do dia a dia. Enquanto os japoneses estão com o uniforme de gala, eles não esperavam isso. Mas foi uma exigência simbólico. E o simbolismo permeia as relações. Eles colocam no USS Missouri, o navio que havia sido bombardeado em Pearl Harbor. Tudo isso para que você aprenda, que você tem que, quando você analisar, você tem que analisar o contexto de uma guerra brutal. Ambos estavam ressentidos. E você tem que ter a familiaridade. Se você não conhece divisas militares, estatutos militares, não tem vivência em história militar, você pode não acertar essa análise. Eu falo isso porque eu já vejo pessoas que analisam júris, analisam juízes, e nunca sentaram no júris, e nunca fizeram um interrogatório, não tem a familiaridade. Então, importante que você saiba que existe quatro parâmetros. O conjunto, o contexto, a familiaridade, as incongruências. Nós, no caso aqui, estudamos, primeiro, o contexto e estudamos a familiaridade. Você tem que ter familiaridade com aquilo que você está falando. Tem que ter vivências e experiências. Espero que você tenha gostado deste pequeno post. Ele visa dar informações para que você possa fazer e realizar análises de forma mais direta, mais assertiva e mais consistentes. O meu nome é Paulo Sérgio de Camargo. Sou especialista em neurociências do comportamento humano, linguagem corporal e uma das grandes paixões também é grafologia. Obrigado por você estar no meu canal. Dê uma curtida aqui e dê uma sugestão. Até a próxima!